E aí meus amigos, tudo beleza? No vídeo de hoje pessoal, a gente tá fazendo aqui uma pulverização pra controle da ferrugem do cafeiro, né? Que a ferrugem aí, quem tem experiência com café sabe que ela desfolha bastante. A gente tá usando esse produto aqui, ó. A gente nunca usou, né? Primeira vez. Priore Extra. É, uma dosagem que a gente tá usando aí, o cara falou pra usar 30ml, né? Por bomba. Então aqui, ó, a gente tempera na bombona, né? Como a gente já mostrou aí, eu já mostrei nos outros vídeos anteriores aí, a gente fazendo a pulverização. Eu vou deixar aqui o link do vídeo na descrição, como é que a gente adaptou o pulverizador. Um pulverizador muito bom na Tobata, né? E olhem aqui, ó, como é que a ferrugem ela desfolha, ó. É, é um fungo, né? Quem não tem experiência aí, é um fungo que ela entra lá pra novembro, dezembro e ela fica na folha do café e vai despenando. Vai desfolhando o café e a folha de café é café, né? Sem folha o café não produz. É a folha que é responsável por fazer a fotossíntese e transferir os nutrientes que a raiz puxa para os caroços, né? Então se não tiver a folha, o pé de café acaba abortando. Aqui eu vou mostrar pra vocês umas folhas de café bem atacadas aqui pra vocês, ó. Olha só. Olha como é que fica, ó. Tá vendo? Então isso aqui é quando o estágio tá bem avançado. Aqui tá bem avançado. Então a gente tem que fazer a pulverização. Olha só como fica a mão, ó. Chega a ficar meio vermelha. Então a gente faz a pulverização. O certo é fazer preventivo. É, no solo a gente fez aqui, mas não deu muito resultado. Aí a gente vai fazer a pulverização aqui. Já fizemos uma vez. Colocamos um veneno aqui que não resolveu. A gente tá testando esse veneno aqui. Esse veneno aqui, tem gente que fala que ele é bom. Vamos ver o resultado aí, né? Olhem só. Pé de café, quando ele ataca mesmo, ó. Fica pelado, ó. Praticamente sem folha. Um pé de café desse aqui, a produção dele vai ser muito pouco. Então eu recomendo aí, né? Fazer pulverização preventiva. Controle via solo também. E às vezes, igual o nosso café aqui é seminal. Tem os pés que são menos tolerantes. São mais fracos. Igual esse aqui, ó. Ele é mais fraco a ferrugem. Então a ferrugem pega ele. E dá mais prejuízo, né? Igual, olha aqui, ó. Esse aqui já é um pé mais resistente, ó. Então hoje em dia aí, com esses clones bons aí que tá chegando aí no mercado. Eu recomendo sempre plantar variedade resistente, né? Igual, olha só. Esse pé de café aqui não tem, ó. Quer ver? Vou virar as folhas aqui, ó. Olha aí, ó. Limpinho, ó. Um pé de café desse aqui. Tem capacidade de produzir bem café. Esse café que já foi desvaretado. Já foi feita a poda. Olhem só. Então esse aí tem alguns pé que tá mais atacado. Outros tá menos, ó. Igual esse aqui já tem bastante, ó. Aí a gente vai fazer a pulverização, ó. Olhem só, tá vendo? Tem algumas manchinhas, ó. Algumas já tão morrendo. Então o bom é fazer antes da panha. Mas a gente fez aqui, mas não resolveu. A gente vai fazer outra de novo agora pra ver se elimina, né? Então esse é o dia a dia aí, né, pessoal? Quem produz café é um grande desafio, né? Muita gente mostra aí altas produtividade e tal. Que dá muito dinheiro. Mas não mostra isso aqui, né? É a realidade. Essa aqui é a realidade. Entendeu? Dá bastante trabalho. Se você não fizer esses tratos culturais aqui, você não consegue uma produtividade boa. Gasta bem. Ó, aquele litro de veneno lá, ó. Mais de 150 reais, entendeu? Então é isso aí. O gasto é bem alto. Mas eu recomendo, igual eu tô falando, quem vai plantar aí, ó. Pesquisa bem. Variedade resistente a ferrugem. Não que não dê, mas ele vai dar menos, entendeu? Recomendo também fazer o preventivo via solo, né? Que muitas das vezes ajuda um pouco também. Aqui foi feito. Mas mesmo assim, na roça nada é 100%. Sempre tem algumas dificuldades. Tem veneno que não faz aquele efeito que era pra fazer. Que no nosso caso foi isso também. A gente já pulverizou antes da panha. Estamos pulverizando agora de novo. Mas se Deus quiser, essa lavoura aqui tá até boa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só como é que tá, ó. Aqui deu muito café. Foi feita a poda programada. Também vou deixar o link na descrição aí da poda programada. Como é que a gente faz aqui, ó. Olha só como é que a gente derrubou galho, ó. Olha de galho. O lugar que a gente olha é galho no chão. Então, é... É isso aí. A roça é isso aí. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que gostem aí. Mostrei o veneno pra vocês, né? Depois também eu vou... Vou falar pra vocês o resultado. A gente vai pulverizar aqui. Nos vídeos... Seguinte aí. Eu vou falar pra vocês aí. O resultado, entendeu? Se é bom esse veneno, se não é. E... Quem gostou aí, deixe seu like. Se inscreva no canal. Que eu sempre coloco conteúdo bacana aí. Sobre café, outras coisas mais. Eu tava gravando aqui. Tava deixando a Tobato dar uma girada no veneno ali, né? Pra poder pulverizar. Então, eu vou lá, meus amigos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.